Está a começar mais um episódio de Veterinários Todo-Terreno. Um episódio com três meninas que vão querer conhecer. Começamos com a Michelle, uma cadela que está gordinha, bem gordinha, e precisa rapidamente de uma dieta, mas a doutora Bibiana tem um truque na manga. Depois, mais uma menina que tem de emagrecer antes do verão. A gata Luna veio tomar a vacina com o doutor Paulo e colocar o microchipo obrigatório. E agora conheçam esta gatinha, com apenas três semanas de vida, mas que já conquistou muitos corações, nasceu com problemas de mobilidade e tem de fazer fisioterapia. Hoje a doutora Lúcia vai fazer raio-x para enviar as imagens para colegas da especialidade. Muitas e novas aventuras para acompanhar no próximo Veterinários Todo-Terreno. Fiquem desse lado e conheçam todos os protagonistas deste novo episódio de Veterinários Todo-Terreno. A Gata Luna A Gata Luna A Gata Luna A Gata Luna Bem, já devem ter percebido porque é que temos aqui a Michelle e este saco de ração aqui ao lado. Como podem ver, ela está bastante gordinha e vamos ter que fazer algo para reduzir o peso desta menina, porque já se torna um exagero e a verdade é que isto é prejudicial para a saúde dela. A obesidade prejudica a parte respiratória, as articulações, a pele. Apesar de não haver uma relação tão direta nos cães, também a questão da diabetes, portanto temos que ter aqui alguns cuidados e obviamente temos que fazer um plano para ela perder algum peso. A ração light vai ajudar, sobretudo se for feita à quantidade certa, portanto a dose certa, obviamente, evitar extras ou dar um bocadinho a mais porque coitadinha está com fome. Sabemos que não vai ser fácil, mas tudo isto é uma questão de adaptação para ela e obviamente para a doutora que pelo bem dela vamos ter que ter então aqui alguns cuidados. Relativamente à atividade física, já sabemos que também não podemos abusar muito, sobretudo na altura do calor, obviamente, mas gradualmente estimular um bocadinho o exercício físico, porque ela também é bastante sedentária, obviamente com esta condição e no tempo mais frio, se calhar não exercita tanto, mas agora aproveitar os dias maiores para dar uns passeios a ver se também ajuda. Relativamente a que aos problemas de saúde, ela já é uma cadelinha com 8 anos, portanto, a nível articular, é claro que qualquer animal com a idade vai tendo algum desgaste, ela é uma sobrecarga muito grande deste peso, portanto, também temos que nos preocuparmos com isso. Vamos fazer o exame físico à Michelle, também para ver como é que está a parte cardíaca. Vamos lá, rapariga! Ora então, hoje estou aqui no Centro Veterinário da Oliveira do Douro, hoje vai ser passada aqui a minha tarde e hoje temos aqui a primeira paciente da tarde, que é a Luna, que é uma gatinha europeu comum, aqui toda bonita e toda forte, e que hoje vem acompanhada pelos seus proprietários, ou melhor, neste caso nem são os proprietários, são os representantes dos seus proprietários, que é o Sr. António, a gatinha tem o nome da filha, que é a Cristina, e que vem para o check-up anual da sua vacina, que é, vai fazer a vacinação das doenças e vamos aproveitar também, que ainda não está, e aproveito também para alertar isso, que nos gatos é obrigatório também estar identificado eletronicamente, e vamos aproveitar também para fazer a identificação eletrónica. Vamos começar então, devagarinho, tirar a Luna da caixa e ver como é que ela se porta. Isto não é bem um gato, é quase um tigre, por este peso, não é pequenina? É que esta gatinha é uma gatinha transmontana, já viajou desde Chaves até aqui, basicamente, por isso, está-se a habituar agora aos ares do Porto, ou melhor, neste caso, Vila Nova de Gaia. Aqui uma gatarrona, à maneira, está aqui com uma perda de peso, de peso, desculpem, de pelo, mas é normal, normalmente os animais, quando vêm à consulta, um bocado pelo stress, perdem um bocadinho de peso, está bem? Assim, ela quer que coma habitualmente em casa. Olha, isto que ela está a fazer aqui, toda bonita. Vamos começar por pesá-la. Vamos lá ver se a balança pode com a Luna. 5 kg. E ela não deixou a ver o resto. 5 segundos. Ok. 5,390 kg. Quase 5,4 kg. Está, perfeito. É importante vocês saberem que os animais que estão castrados, devem fazer uma ração, não sei se eles estão a fazer, para animais castrados, certo? Para animais esterilizados. Independentemente da marca, nós aqui, por exemplo, no Centro de Futebol do Ruto, trabalhamos com a ONAT, que é uma marca em que temos, uma marca de qualidade, em que tem, por exemplo, uma ração específica para animais esterilizados. Isto permite o quê? Permite que os animais não fiquem tão gorduchos, que ela já está aqui no limite da formosura, por isso temos que fazer isto também, e, porque não sei se vocês sabem, os animais não aumentam a serilidade, são animais que não têm tanta necessidade de energia, por isso a ração já é balanceada para responder a isso mesmo. E vocês vêm em si esta ração? Temos que, esta é uma ração da qualidade. Se eventualmente ficam a saber, se quiserem, podem passar a buscar. Está bem? Uma coisa importante, independentemente da ração que façam, um conselho que eu vos dou é não fazerem uma transição abrupta da ração, ou seja, se nós andarmos 4, 5, 6 meses, isto é importante também para casa, darmos a mesma ração a um animal, não vamos bruscamente mudar para outra marca. Nós aconselhamos sempre uma mudança gradual, para que o animal não sofra, não sofra, não sinta. Imagina o nosso caso, se andámos 3 meses a comer peixe, 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 peixe todos os dias, e de repente comemos carne, uma barrigada de carne, certamente aqui o nosso sistema digestivo vai protestar. É exatamente o mesmo que acontece com eles, está bem? Prontos, vamos então fazer agora... Vamos agora fazer aqui o exame clínico e ver se está tudo bem com ela, vamos aqui começar por ver os gânglios, ver as urlitas, que estão limpinhas, estes dentinhos, é normal, sabe que os gatos são animais muito limpos, muito mais que os cães, ela tem uma dentição ótima, está bem? Tem que algum tarta, não há nada especial, não tem qualquer tipo de gengivite, que é uma das doenças mais comuns nos gatos. Vou só aqui ver uma coisa... Ela está neste momento, vai fazer 4 anos em agosto deste ano, está bem, é uma gata adulta, não é uma gata sénior, ainda é adulta. Vou só buscar o estetoscópio que alguém me roubou e já venho. Deixa de sair, Luna. Hoje temos connosco esta fofura. Esta gatinha tem mais ou menos 3 semanas de idade e logo que começou a movimentar-se no ninho com a mãe, a doutora reparou que ela não apoiava bem as patinhas de trás. Trouxe-a logo à clínica, preocupada que estava com ela, e de facto reparámos ao exame físico que estava tudo bem, exceto o apoio das patinhas de trás. Até o momento, a única coisa que foi feita foi única, ou seja, única e muito importante. Estabelecemos um plano de fisioterapia, exercícios simples que a própria doutora foi fazendo em casa, e neste momento já apresentamos nítidas melhorias. Ou seja, em casa não vão ter as imagens iniciais, mas eu posso-vos garantir que ela apoiava mesmo muito mal as patinhas de trás. Hoje já temos um apoio melhor. Como podem ver, esta patinha está viradinha mais para dentro. Anda aqui, minha querida. E há lateralização. Portanto, apesar de haver melhorias, vamos fazer um raio X para perceber se há alguma deformação a nível ósseo, ou se temos mesmo, e se temos que fazer algum tipo de intervenção cirúrgica, não já, porque ela é muito pequenininha, mas mais tarde, esses raios X vão ser vistos e avaliados por colegas de ortopedia para conseguirmos dar o melhor à nossa menina. Podem reparar também no pormenor do facto dela apoiar mal a patinha, ter desgaste dos pelinhos na patinha, porque ela apoiava mesmo assim, arrastava, não chegou a fazer ferida e ainda bem, mas queremos que ela se movimente na perfeição quando for adulta. Para já, ela é uma fofura, só procura maminha, que deve estar sempre junto da mãe, mas é um momento curto, o tempo que está fora da mãe. Vamos ao raio X, amor? Sim? Vamos, querida. Vamos lá, então. Eu sei, amorzinho, eu agora vou ser muito má para ti, porque vou-te obrigar a estar numa posição que tu vais odiar. Espera pequenininho, eu sei, amor. Ok, já temos então as imagens radiográficas, foram retiradas várias projeções, com o objetivo de ter o máximo de informação possível para encaminharmos para a especialidade. Sem dúvida que, nestes casos, o ortopedista vai ser a pessoa que vai ter a última palavra, que nos vai dar a sua opinião especializada, para tratarmos a gatinha da melhor maneira possível. Portanto, é o que eu vou fazer já de seguida, enviar por e-mail e aguardar a resposta. Sabias que todos os peixes palhaço nascem machos? Mas, se são todos machos, como é que eles se reproduzem? Simples. Quando estão em idade mais avançada, podem transformar-se em fêmeas. O famoso Nemo é um peixe que vive em comunidade e o mais velho do grupo é sempre uma fêmea, enquanto o segundo mais velho e o segundo mais importante na comunidade é um macho. Se a fêmea morrer, o macho mais velho toma o seu lugar e transforma-se numa fêmea. Por isso, a fêmea é sempre a chefe do grupo e relembra isso, de vez em quando, quando morde as barbatanas do macho. Sim, o peixe palhaço tem dentes bem pequeninos, mas bastante eficientes. Eles conseguem comunicar, rasgar algas para se alimentarem, prender as suas presas e ainda manter limpos os tentáculos da anemona onde vivem. A comunicação dos peixes palhaço é feita por meio de sons e estalos que produzem quando abrem a boca e esticam os tendões e ao fechar a boca e bater os dentes. Não se sabe ao certo o significado de cada som que eles fazem, mas já é possível afirmar que através desta conversa, o casal dominador mantém os peixes do cardume socialmente hierarquizados e sem conflitos. Já desta parte ainda nada a apontar, está tudo bem, ainda não se houve alterações. Coisa linda. Calma. Já está chateada comigo, não é? Estou chamada gordita, não é? A doutora também referiu que ela tem tido umas comissõezitas. Também temos que ver essa parte, ver a questão da desparasitação, se está em dia. Aqui a barriguita. Ver aqui as mamitas, porque a obesidade, infelizmente, também está relacionada um bocadinho com a ocorrência de tumores mamários. Nível articular não é muito fácil palpar. Ver só se ela se queixa aqui de alguma articulação. Calma, minha linda. Opa, não gostas, não é? Já não gostas que te toque aqui muito nesta zona também. Assim. Relativamente, então, aqui à pele, pronto, ver aqui, tentar perceber porque é que ela tem tido as comissõezitas. Aqui nesta zona, sinto que, pronto, tem aqui umas friditas, umas crostas. Talvez tenha tido mais comissão nesta zona. Temos que ver a questão das desparasitações. Esta zona é muito típica quando há reação à picada da pulga. Pronto, a doutora costuma fazer tudo direitinho. É só, efetivamente, pronto, confirmar se não está na altura já de fazer nova desparasitação. De resto, pronto, não se vê assim bichinhos, nem se vê mais lesões no corpo dela. Relativamente, aqui há ao estado geral dela, pronto. O que me preocupa mais mesmo é a questão do peso e é isso que eu vou, sobretudo, reforçar e, eventualmente, desparasitar, se necessário. Aproveito aqui a presença da Michelle para reforçar a importância da manutenção de um peso equilibrado e ajustado ao porto do animal. Obviamente, esta cadelinha tem excesso de peso e isso acarreterá a médio e longo prazo problemas e, associado a problemas, vem mais despesa. Portanto, convém, é importante para a saúde deles e também, pronto, para evitar demasiados gastos, que haja um controle na dieta do seu animal por vários motivos. Já aqui falamos da parte articular, da pele, da parte respiratória e o que nós queremos é que eles vivam muito e bem. Portanto, tentar que eles tenham uma dieta além de equilibrada, na dose adequada, maneira a evitar que haja excesso de peso. Vamos lá ver como é que estão estes pulmões, então. Está muito sossegado. A quem me dera que todos se portassem assim. Começava a fazer mais consultas a gatinhos, eu. Quando os gatinhos não querem contribuir. Olhe, os pulmões estão ótimos, está bem, e o coração está bem. Vamos ver se ela colabora agora só para medir a temperatura aqui no rabiosque. Então, se aportar, parece que foi combinado aqui para o programa. Veja, veja, que escolhi o animal ideal. Está lindamente. Olhe para isto. A temperatura nos animais não é igual à nossa, está bem? Enquanto que nós... Mais alta. Está bem? Nós aqui, um animal que tenha 38.5, 0.7 de temperatura é perfeitamente normal. No caso dela, até nem está. Está 37.8. Em termos de condições, corporal e exame clínico, está tudo ok. Não tenho nada a dizer. Vamos então fazer a vacina, está bem? A vacinação anual. Nós vamos vacinar para três doenças, que é o que ela já faz. Duas da parte respiratória e uma da parte digestiva. E, em princípio, se tudo ok, só precisa ser vacinada novamente para o ano. Está bem? A única coisa que eu vos quero alertar, realmente, é que eu acho que ela está assim já um bocadinho mesmo no limite da formosura. Está bem? isso é que é importante. Para vocês terem noção, se calhar, ela está com 5,4 kg. Se calhar, o peso ideal para ela seria a volta dos 5 kg. Está bem? Não sei lá está. Não sei se estarão a fazer essa ração centralizada que eu estou a falar, independentemente da gama e da marca. É que eu, de cada vez que ela é minha, a minha mulher já está a pedir de comer para ir lá de comer. Já estão a ver quem é que lhe dá todos os biscoitinhos e não sei mais o que é. E se lhe der a úmida, ela também come a úmida que lhe é preferir a seca. Oh, D. Laurindo, acho que vamos fazer uma coisa. Vamos ter que trocar. Vem a gata para aqui trabalhar e vou lá para a sua casa e sou tratado como o gato que acho que fico melhor, entretanto. Vamos agora à parte, eu acho que ela se vai portar bem agora também, que é a parte da vacina. Olha, digo-lhe já que já não tinha um animal destes há muito tempo. Olha para isto. Mas nem sentiu nada. Eu acho que vocês estiveram a treinar em câncer. Ó, tens a aluna que vais ao veterinário, vais estar lá às gravações, tens de portar de forma exemplar. Olha para isto. Uma coisa que é importante é, e eu alerto sempre, normalmente não fica, mas se ela ficar mais murchinha hoje e amanhã, quiser comer menos, é normal, é a reação vacinal. Está bem? Prontos, vamos então agora. Eu vou deixar o microchipo para o fim, porque o microchipo é uma agulhinha um bocadinho mais grossa. Vou deixar para o fim para explicar. Vamos então desparasitá-la. Vamos agora por ser a introdução do microchip, que é um termochip. O que é que é um termochip? Além de fazer a identificação eletrónica do animal, em que há o número, que é este número aqui muito grande, 6200980376, número comprido, em que depois é introduzido numa base de dados nacional, em que fica o registro do animal, e em qualquer local que ela apareça, eu com um leitor como este, passo o leitor, surge-me o número do microchipo, que vai ficar associado ao proprietário, que foi por isso que nós lhe pedimos os seus dados há pouco para introduzir nesse leitor. Este microchip em particular é um termochip, são mais recentes, o que é que acontece? Eu ao introduzir, olha, e se ela se portar bem com isto, vou ficar com ela, porque normalmente esta agulha é um bocadinho mais grossa. Isto é como se fosse um pequeno grão de arroz, é colocado aqui do lado esquerdo do animal, está bem? Olha, é mesmo disto que eu quero, está a ver? Acho que vou ter que ficar com ela, que ela é mesmo muito meiguinha, isto que acontece, acontece pouquíssimas vezes, ou então sou eu que estou a fazer as coisas mesmo muito bem. Pronto, em termos globais está tudo feito, portou-se lindamente, parece que foi combinado para as gravações, basicamente. É aqui uma gatinha transmontana, que agora é mais portuense, ou de Vila Nova de Gaia, de qualquer era. Pronto, eu vou só ali buscar a ração só para mostrar... não está de peru, não está de peru. Esse é o que eu estou a dizer, normalmente este pelo, que ele está a cair em situações de clínica, em questão de algum stress, bem que ela não está a cair normal. Eu vou só mostrar a ração que eu acho que é indicada para ela. Vamos pô-la só aqui para ela não estar a estressar. Vamos cá para dentro? Olha, estás de parabéns, porque não podia ter pedido o melhor paciente. Olha então, aqui temos a ração que eu acho que é mais indicada para a Luna, até que condiz aqui com a transportadora dela. o que é que ela está a fazer? Então, a ração da Onat e que tem a particularidade de ser para animais esterilizados, certo? Que é o que é mais importante para ela nós fazemos, porque vai controlar um bocado este peso. Pode, numa situação extrema, necessitar, por exemplo, até fazer uma ração light ou outro tipo de ração. Mas, neste caso particular, deste primeiro contacto, esta seria a indicada, está bem? Independentemente disso, o que eu acho que deve fazer é a tal transição gradual, certo? De resto, temos a ração, temos o animal identificado, já pedi ali ao ver o informeiro veterinário Vítor que ponha no sistema informático a sua identificação, vou só restar aqui o boletinho, já vos entrego ali fora e está tudo ferno. Espero vê-la só daqui a mais ou menos 3, 4 meses. As diferenciações que nós aconselhamos é mais ou menos 3 em 3 meses, 4 em 4 meses. E ela está de parabéns porque portou-se lindamente, não podia ter pedido melhor cliente. Chegamos a um momento especial, um momento que é só deles. Para além de mimos, os nossos amigos gostam de ser vistos e comentados, mas tu também podes aparecer. Envia a foto, selfie ou o pequeno vídeo para o e-mail vtt arroba veterinariostodoterreno.pt Acompanha-nos e deixa o teu like nas nossas redes sociais. Acompanha-nos Patrocinado por Sevargado Os resultados confirmam a diferença. ONAT Alimentação de verdade